Você quer e merece dormir muito bem. E aqui na Maniz Store da Rua Blumenau, você vai acordar melhor ainda. Afinal de contas, a Maniz Store da Rua Blumenau tem tudo para que você tenha o melhor sono. E acorde no dia seguinte com muito mais disposição. Para esta semana, tem promoção do Conjunto Box Solteiro. 88 por 1,88 por R$ 899. Só R$ 899 é Conjunto Box Solteiro da Maniz. Aqui você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Isto mesmo, dá parcelamento em 10 vezes no cartão. Na Maniz Store da Rua Blumenau, tem toda a linha de roupas de cama, cobre leito, lençol, protetor de colchão e muito mais. Para esta semana, tem promoção de travesseiros a partir de R$ 49,00. Isto mesmo, travesseiros a partir de R$ 49,00. Afinal de contas, aqui é Maniz Store da Rua Blumenau, que quer que você durma muito bem e acorde melhor ainda. Então vem para a Maniz Store na Rua Blumenau 569. Maniz Store da Rua Blumenau 569.